Música 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 Muito obrigado, muito obrigado a vocês, é o um oطano E aí Galera do Albu Sirl opportunity Número 105 Produção, produção pegou, vou ver produção Produção está eficiente Essa semana, não derrubou o óculos Uma única vez Depois eu vou rever os vídeos pra ver se isso é verdade Mas enfim, vamos ao S-Blo S Número 105 com a curadoria da cachaça Eita caralho, essa galera não para de beber Tem um deles que tem até um bar, olhem só Mas enfim, eles mandam um recadinho aqui no começo Fala capitão, tranquei as geladeiras Pois a curadoria da cachaça chegou A gente tarda, mas não falha, depois daquela ressaca Marota do fim de semana, eis que chegou o S-Blo S 105, então aumente o som Pois agora está nas mãos do nosso capitão E venham para o QG, participem da melhor Turma da internet, é isso aí Galera, e vamos às perguntinhas deles Johnny Souji, mano da primeira Eu adoro o nome desse cara, é o nome de lutador Em Autocomba, eu sempre falo isso Matheus, você acha possível a Hancock, depois que descobrir Sobre a frota do Chapéu de Palha, se autoproclamar Primeira dama e entrar com as piratas Cuja pra frota? Tu se inspirou na Miss Back, né, que se Autoproclamou a viúva do Barba Branca O Eduardo Weaver Se proclamou o filho do Barba Branca Etc Mas bem legal essa ideia Como não tem muita mulher no bando e nem na frota O bando da Hancock ocuparia esse papel E seria uma grande adição ao grupo Grande mesmo, porque as Amazônias são muito poderosas E a Hancock é foda pra caralho Seria bem interessante essa ideia, velho Topo sim comprar essa sua ideia Marco Brandão manda a próxima Fala Capitão, beleza? Você acredita que a Reju e Pekons ajudarão o Sanji e Mugiwaras? Pois no último capítulo, antes de tomar um tiro do Capone Pekons disse pra ele não subestimar a Big Man Talvez ele esteja tramando algo contra ela E Reju acabou ajudando os Mugiwaras E demonstra ter um relacionamento muito melhor com o Sanji do que os demais irmãos Talvez obedecendo a mãe deles Mas você acha que possa ter uma aliança secreta entre Capone e Von Smokes? Hmm, então Posso ser, posso ser Acredito que essa aliança sim Porque são dois lados filha da puta Eu odeio os Von Smokes Porque ambos os lados são bem filha da puta E não sabemos ao certo o que esses dois querem Abraços, Capitão Então, cara O Pekons eu acho que sim A Reju não Eu acho que a Reju Ela cumpre os objetivos dela Apesar dela ter mudado Os irmãos do Sanji só cresceram em tamanho E continuam babacas Os irmãos, é... Homens do Sanji Mas a Reju parece ter amadurecido Só que ela ainda assim obedece muito ao seu pai E acredito que vai ser a vibe dela Espera até que ela lute com a Nami Mas vai que ela fica imaleável E muda de lado, né Mas eu acredito até agora Até esse capítulo 834 Que ela vai ser uma antagonista Para o grupo William R. Silva Yo, Capitão Será que veremos mais alguma evolução Na força dos nossos Mugiwaras? Claro Já que ainda não vimos o potencial do bando inteiro Sim, ou só teremos uma adição de força Com a entrada do Jimmy no bando Não, não, não Rezando pra que isso aconteça Também, eu quero muito que o Jimmy entre no bando Mas então Eu acredito que não vai ter mais time skip Mas acredito que vai ter um momento de transformação deles Como tivemos em Enes Lobby Um Zoro criando um Ashura O Sambi O Sambi O Sanji O Diablo Jambi O Rufi Os Guias Então eu acho que vai ter um novo passo aí pra eles Em questão de evolução Durante lutas Mas não que vai ter um time skip Renier de José E aí, Matheus? Matheus, no capítulo 834 Vemos que os Mugiwaras, mais aliados Foram completamente descobertos Isso se liga à teoria que todos estão fazendo ultimamente Quem está atraindo eles? Purim? Pecons? Ou Pedro? KKK PPP Nenhum deles Quem denunciou todas as ações deles na ilha Foi a própria ilha Reparem como as coisas estão vivas Flores, portas, árvores Tudo Ou seja, olhos por todos os lados O que entregou Foram as flores espiando a conversa do Brook Com o Pedro na página 9 do capítulo É... Como é? Na página 9 do capítulo Segundo o quadrinho quase passou despercebido Mas por que dar um foco nelas? Mas enfim Essa é uma armadilha perfeita Pois não importa onde esteja O Big Man saberá tudo o que ocorre na ilha Até se isso for uma extensão do poder dela Que aí ela tá sabendo de tudo mesmo Tudo que tá... Ela é tipo onipresente na ilha dela E onisciente também Não onipresente não Só onisciente Mas enfim Assim conhecendo golpes, habilidades Conhecendo o adversário Podemos dizer que a Big Man e o seu bando Será assim um dos rivais mais difíceis dos Mugiwaras? Com certeza O Yonkou, caralho Eles saberão de tudo e poderão lutar Sem cometer o erro de subestimar Como os outros rivais E conhecendo todas as armas secretas E aí o que acha? Que Erut Mugiwara Já é considerada Mugiwara pela mama Pois é, velho Eu quero que a Carol Entre no bando E concordo com essa tua ideia É muito massa mesmo, velho Realmente Tá tudo vivo ali A gente vê pela floresta da sedução E puta que pariu Essa característica da Big Man Ser onisciente É muito foda Dentro do território dela, claro Benedito Júnior Olá, Matheus O que você acha se aparecesse uma evo-evonomia A comonomia da evolução Sabe o que eu acho? I wanna love you Eita, caralho Essa fruta permitiria ao usuário Por exemplo, evoluir um macaco Até a forma mais próxima de um humano Ou fazer uma evolução Por exemplo, fazer um homem atual Voltar a ser um homem das cavernas I wanna love you I wanna love you And treat you right Não, velho Eu não desacredito muito dessa A comonomia aí Mas, enfim Vamos às perguntinhas da galera do Cajá A primeira de Carlos O Melo Ele que é o dono da One Pizza Olha só aí Da One Pizza não Da New York Pizza One Pizza é o quadro que a gente tem Mas, enfim Fala, Matheus, é aí tudo certo? Como andam essas viagens aí? Foram massas, cara Então, por qual motivo você acha Que a Big Monkey é uma família de gigantes? Já que ela não parece necessitada E macho poderio bélico Ela só quer que todos tenham sua altura mesmo Ou tenha alguma viagem Problema psicológico Ou esquema maligno por trás Bom, a vibe dela, né? Ela quer que todo mundo tenha o mesmo tamanho que ela E ou todo mundo fique do mesmo tamanho Afinal das contas Pra ela poder olhar todos de igual pra igual Numa mesa, comendo Tudo em boa comida com essa mulher louca, né? Mas, enfim É bem isso mesmo Mas eu acredito que ela possa usar isso nela No final do arco Como Shadow's Asgard Em Thriller Barker Ela fica mais gigantona do que ela é Pra enfrentar a Uruf Augusto Salamé Ó, Salaminha mandando pergunta Pra fechar o S1OA65 Olá, Capitão Olá, QG Olá, Curadoria Tudo certo? Espero que sim Tá tudo tranquilinho No capítulo 832 Vimos que a Charlotte Brulee É capaz de se transformar Num reflexo das pessoas E agora no 834 Vimos no final Que há vários clones De Nami Shopper Carrot e Sanji Estariam os dois fatos interligados Sim Isso é a extensão do poder dela Ela tá querendo distrair o Uruf Completamente Enquanto cuida dos mais fracos Eu faço aspas Porque A gente tá com a Carrot e a Lina E a Nami e o Chopper Não são tão fracos assim Um grande abraço P.S. Venham pro QG Temos cerveja e refrigerados Diversão de sobra Zoeira mil E amor a perder de vista Exatamente isso Você colocou os ingredientes certos aí Meu querido E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Eu agradeço a curadoria Por selecionar perguntas Tão gostosinhas É Apesar de termos aquela do I wanna love Mas é isso aí Toda pergunta é básica Sempre gostosa Responder pra vocês Até a próxima, meus queridos E não esqueça aqui De acompanhar As últimas novidades Do Oblu Ícone de informações And Até a próxima